O Tribunal Regional do Trabalho tem passado por dificuldades. O corte na verba do TRT está prejudicando o trabalho dos profissionais e até o horário de expediente foi reduzido. A reportagem é de Mélania Albuquerque. A presidente do TRT da 4ª Região confirma. A situação está complicada. No início do ano, nós tivemos um corte muito expressivo na nossa verba de custeio, cerca de 30%, e tivemos um contingenciamento de 90% na nossa verba de investimentos. A nossa situação ficou muito séria, nós fizemos uma série de economias. A verba é destinada para o pagamento do aluguel de prédios, contas de luz, água, diárias, bolsas de estagiários e também empresas terceirizadas de vigilância e limpeza. Só que com o orçamento apertado, o Tribunal teve que reduzir as atividades no expediente. E aí que começa o problema, porque as demandas aumentam. E com a falta de profissionais para fazer o serviço, tudo fica atrasado. Nós ficamos impossibilitados de nomear servidores e juízes para repor as aposentadorias, porque isso gera aumento de despesas. Ficamos com um déficit bem grande, mais de 80 servidores e 11 juízes, e a demanda cresce muito significativamente. A expectativa é que o problema seja amenizado a partir de setembro, quando novos profissionais vão começar a ser nomeados. No dia 13 de julho, uma verba que vem de convênios do Tribunal com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal foi liberada. É um alívio para pelo menos chegar até o fim do ano. Então é esse valor que nos foi liberado e com esse valor nós poderemos chegar ao final do ano. Não poderemos investir como queríamos, porque vamos ter que usar o dinheiro dos investimentos para o custeio da nossa justiça. A Advocacia Geral da União defende os cortes feitos pelo Congresso e afirma que toda a administração pública foi atingida.